Meu nome é Renato Tasca, sou coordenador da Unidade Técnica Mais Médicos da Organização Pan-Americana da Saúde, Organização Mundial da Saúde no Brasil. Eu estou trabalhando no projeto há um ano, em cooperação técnica com o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, os estados e os municípios do Brasil, para levar em frente essa grande empresa que é levar médicos e atenção primária para o Brasil todo. Eu estou muito orgulhoso de estar apoiando o Brasil nessa tarefa tão desafiadora. Eu acho que os resultados que temos são muito importantes. Tem um grande, enorme, brutal aumento do acesso, uma grande redução das desigualdades. Eu espero que, tenho certeza, que essa intervenção vai mudar o perfil de saúde no Brasil, vai fortalecer o Sistema Único de Saúde brasileiro, vai fortalecer o Sistema Público de Saúde do Brasil. E, com certeza, nos próximos anos vamos ver grandes e importantes resultados sobre a saúde da população brasileira.